Olá, meu nome é Lucas Neres, mas também sou conhecida como Choque, e hoje eu vou falar com vocês sobre humanização. Afinal, vocês acham que todas as pessoas detentoras do título de Homo sapiens sapiens são igualmente humanizadas na prática? Bem, se nós olharmos para a nossa história, nós vamos perceber que, historicamente, nós temos diversos episódios marcados por genocídios de diversos tipos. Genocídios esses como, por exemplo, genocídios étnicos, nacionais, religiosos, entre outros. Então, só por aí, nós já conseguimos ver que nem todas as pessoas estão sendo humanizadas na prática. Mas, afinal, o que vocês entendem por humanização? Bem, na literatura, se nós formos observarmos, nós vamos encontrar que, sobre a ótica da filosofia, a humanização, ela vai ter a sua essência no humanismo. Lembremos também que o humanismo, ele buscava reconhecer o valor e a dignidade do humano como sendo esse a métrica para todas as coisas. E, considerando assim, então, a sua natureza, a sua essência, interesses e potenciais. E o humanismo, ele também vai buscar compreender o humano na sua forma mais relacional. Ok, se nós formos olhar aqui, também, no Brasil, nós sabemos que alguns grupos específicos de minorias, ressalto aqui as astas porque nós sabemos que, se formos colocar todas as minorias juntas, na verdade, elas se tornam maiorias. E esses grupos, eles foram constantemente exterminados de diversas formas. E eu pergunto aqui para vocês, isso daqui é a humanizar. Por exemplo, desde pequena, eu sofri diversos tipos de micro e macro dessas violências. Por exemplo, caçoavam o meu jeito de me portar por eu ser uma pessoa mais afeminada, zoavam o meu cabelo. E também, desde pequena, eu percebi que eu me interessava por pessoas, independentemente do gênero. E isso eu também já entendia que era um comportamento problemático por conta da sociedade que nós estamos. E foi por conta de todos esses acontecimentos que me fizeram entender o porquê de eu estar sofrendo aquilo e como também mudar isso. Ressalto aqui que nunca também foi me dada a opção de não lutar contra essas violências, uma vez que eu sempre estive na linha de frente por ser uma pessoa preta e trans. Ok, mas eu também logo percebi que, sozinha, é muito difícil a gente mudar o mundo. Nós precisamos de uma coletividade para que a gente possa pensar juntos em como mudar esse cenário e trazer um mundo mais humanitário. Ok, mas essa garantia da humanização, ela é uma tarefa executada e garantida pelos direitos humanos. E muitas vezes, em várias regiões do mundo, esses direitos, eles são conquistados por movimentos sociais. Mas, de fato, os movimentos sociais, eles desempenham um enorme papel na luta por direitos igualitários. Por exemplo, a gente pode pensar na luta das mulheres. Em muitas regiões do mundo, o direito ao voto, por exemplo, das mulheres foram conquistados por movimentos feministas. Ou, se nós formos também olhar o movimento das pessoas que fazem parte da sigla LGBTQIA+, também foram conquistados por esses movimentos. Esse movimento, ele, inclusive, surge lá em Stonewall, nos Estados Unidos, quando algumas travestis, principalmente, elas se rebelam contra policiais e civis por conta das opressões que elas estavam sofrendo. É claro que o movimento LGBT, ele já existia mesmo antes desse episódio. Mas esse movimento mais sistematizado e mais onipresente, o movimento contemporâneo LGBT, ele surge a partir deste episódio. Outro ponto também é que, recentemente, se nós formos olharmos, dentro da comunidade LGBT, QIA+, uma pauta que está surgindo bastante, com mais força, é a pauta da luta trans. Inclusive, aqui no Brasil. Uma pauta que, obviamente, requer muita atenção, de fato. Porque, se nós formos olhar no nosso contexto nacional, nós vamos perceber que o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A expectativa de uma pessoa trans e travesti aqui no Brasil não passa dos 35 anos. Isso porque essas pessoas, elas são levadas totalmente para a marginalidade mais precária possível. Inclusive, nós até dizemos que existe um tipo de um ciclo com as pessoas trans aqui no Brasil. Onde, primeiro, elas são expulsas de casa por não se adequarem nas expectativas que os seus pais colocam sobre seus filhos. Depois, elas são expulsas das escolas porque, muitas vezes, sofrem um bullying por conta dessa transfobia estruturada. E também porque, muitas vezes, essas escolas não têm um preparo mínimo necessário para discussão sobre gênero. E, por fim, essas pessoas trans, elas também são expulsas do mercado de trabalho. Restando somente a prostituição como uma única forma de sobrevivência. Então, nós precisamos mudar isso o quanto antes. Lembremos também que pessoas trans são qualquer pessoa que não se identifica com aquele gênero a qual foi atribuído no nascimento. E isso nada tem a ver se a pessoa vai fazer redesignação sexual ou não. Que é a cirurgia que pode fazer mudanças nos órgãos genitais. Então, lembremos que essas pessoas, para você ser uma pessoa trans, você não necessariamente tem que fazer algum tipo de cirurgia. Você pode estar também bem com o seu corpo. Outro ponto também importante para a gente colocar aqui é que, se nós olharmos na sigla LGBTQIA+, nós vamos ver que também tem sobre sexualidade e a sigla T, por exemplo, que é de gênero. Mas que gênero, ele difere muito de sexualidade. São coisas distintas. E só para vocês entenderem esse termo, trans, pensem que essas pessoas trans, elas precisaram transicionar daquele gênero a qual foi atribuído erroneamente para o gênero que ela se identifica, a qual ela sempre pertenceu. Ok, mas vocês devem estar pensando. E as pessoas que não são trans, o que elas são? Bem, essas pessoas nós chamamos de pessoas cis, pessoas cisgênero. É importante nós também estarmos pontuando quem são essas pessoas, justamente para elas entenderem o seu local na sociedade, de privilégios, a sua história, e também a dívida que ela tem para com essas pessoas que são marginalizadas constantemente, que são as pessoas trans. Ok, outra questão também que eu preciso pontuar aqui para vocês é também sobre a questão da binaridade. Bem, o termo binário, ele surge de um termo pós-moderno, que vai ter uma analogia lá, fundamentada na computação, se vocês lembrarem lá dos números binários, nós temos o zero e o um. Só que no campo de gênero, isso daí já tem um outro significado. O binário vai estar significando como ser o homem ou ser a mulher. Então nós sabemos que temos então as mulheres cis e os homens cis, como temos os homens trans e as mulheres trans. Entretanto, vamos ter pessoas trans que elas não vão se entender nem enquanto homem nem enquanto mulher, mas sim como um terceiro gênero, ou também a ausência de gênero, que seria as pessoas a gênero, como é o meu caso. E para essas pessoas, nós chamamos de pessoas trans não binárias, justamente por estarem fora dessa caixinha binária de ser homem ou de ser mulher. Eu sei também que vocês já devem estar pensando, nossa, tudo isso daí é muito complexo, minha, nossa, quanto termo. Mas isso é importante justamente para nós nos reconhecermos. Se hoje eu me entendo enquanto uma pessoa trans, eu precisei fazer muito um auto-reconhecimento e resgate de memórias de outras pessoas trans para que eu pudesse entender quem eu era, porque eu sabia que eu era diferente das outras pessoas, mas eu não sabia o que eu era de fato. Então eu precisei estudar bastante sobre gêneros para que eu pudesse enxergar outras possibilidades de existência. Então, por exemplo, se nós formos pensar, eu, na minha vivência enquanto uma pessoa trans, eu passei durante boa parte da minha vida sem nem ouvir falar sobre pessoas trans. No meu imaginário, o que eu entendi de pessoas trans e travesti, eram que as travestis eram pessoas muito agressivas, andavam com o gileto debaixo da língua, se eu olhassem muito elas podiam me atacar. E aí eu pergunto para vocês, por que será que elas estão talvez sempre nessa posição de ataque? Será que é por conta de elas estarem nesse ambiente extremamente agressivo, onde elas têm que se impor como uma forma de sobrevivência? Outra questão também que eu entendo é que as pessoas, elas sempre vão tender a temer aquilo que elas desconhecem e colocar esse título de monstruosidade. Então, nós precisamos mudar esse cenário e humanizar essas pessoas. Um exemplo também que eu trago aqui para vocês sobre o poder da humanização e o que é também a humanização para mim, é a história de uma tia minha, minha tia Cida, que ela me contou que quando ela trabalhava lá no Poupa Tempo, em São Paulo, há cerca de mais de 20 anos atrás, ela se deparou com uma travesti lá, né? E quando ela pegou o RG dela, ela percebeu que lá estava o nome de registro dessa pessoa travesti. E ela foi e achou estranho aquilo e perguntou para ela como ela queria ser chamada. Neste momento, essa travesti começou a chorar. Por que aconteceu isso? Justamente, se a gente for lembrar também no contexto em que se passa essa história, era um contexto onde nem era muito debatido sobre os nomes sociais, né? Que hoje já é um direito nosso. Então, quando essa travesti, ela teve esse contato com a minha tia, onde ela pergunta o nome dela, que era Marlene, por sinal, ela começou a chorar porque ela se sentiu humanizada, coisa que no decorrer da vida dela, muitas vezes ela não foi. Lembremos que aqui no Brasil, a gente até fala que as pessoas trans, elas são duplamente assassinadas. Primeiro, durante a vida, por conta da transfobia, né? Já que a transfobia também mata. E, por fim, no seu leito de morte, onde elas não têm nem mesmo o seu nome social respeitado. Tem várias pessoas trans no Brasil que estão sepultadas com o seu nome de registro. Então, mais do que nunca, nós precisamos mudar isso e humanizar essas pessoas para que elas não continuem tendo as suas histórias, os seus nomes apagados. E eu também acredito que, quando finalmente nós atingirmos a equidade necessária e reconhecer e, assim, também humanizar essas pessoas que sempre foram apagadas e exterminadas por conta dos seus gêneros, nós teremos atingido, simbolicamente, uma nova espécie, a qual eu chamo de homotrans. Um conceito que eu criei pautado nos meus estudos de gênero. E, para mim, no momento em que nos tornarmos homotrans, significará a demarcação onde a nossa espécie terá se transcendido, se transformada e se humanizada como um todo nas questões de gênero. Certo. Então, vocês já devem estar se perguntando, nossa, mas até quando a gente vai precisar de tantos rótulos? Bem, eu adoraria não ter que ficar pontuando, me rotulando sempre que necessário. Mas, ainda assim, é muito importante. Primeiro, porque para entender toda essa diversidade e essas subjetividades, é importante fazermos esses recortes sociais. Segundo, que rotular também é fundamental na luta por direitos igualitários. Por exemplo, se nós imaginarmos uma pessoa, uma mulher cis-lésbica, as demandas dessa mulher cis-lésbica, ela não vai ser a mesma demanda de uma mulher trans-bissexual. Claro que, em alguns momentos, algumas demandas vão se aproximar e vão se tocar de uma forma tangente. Afinal, todas são mulheres. Mas, elas têm realidades muito diferentes. Basta a gente olhar a realidade de uma mulher cis na nossa sociedade com uma mulher trans na nossa sociedade. Além disso, esses rótulos também vão ajudar a não colocar todo mundo no mesmo saco e invisibilizar outros corpos. Por exemplo, durante muito tempo, as pessoas, elas enxergavam as pessoas, a sexualidade das pessoas como sendo heterossexuais ou homossexuais. Esse segundo, durante muito tempo, passou sendo visto como uma doença. E as pessoas bissexuais, por exemplo, elas eram vistas como promíscuas ou como pessoas confusas. Isso mesmo até pelos próprios homossexuais, às vezes, elas eram vistas. Ou também, se a gente for olhar fora dessa ótica sexo-normativa, nós também temos as pessoas assexuais. Então, é importante essas pessoas, as pessoas assexuais, bissexuais e etc., também estarem se posicionando enquanto tal, justamente para não terem a sua história apagada. Agora, ok, mas haverá um dia que realmente nós não precisaremos mais desses rótulos? Bem, neste momento, nós já começamos a adentrar num espaço de suposições. Eu imagino que, quando finalmente nós alcançarmos a equidade de direitos, esses rótulos talvez possam não começar a mais ser tão úteis. Embora hoje sejamos homo sapiens sapiens, estamos em constante evolução. A teoria da evolução, ela não falha. Então, a gente pode pensar, será que a nossa próxima espécie, ela terá gênero? Ou até mesmo sexualidade? Sem discutir muito sobre o fato de gênero ser discussão social, talvez no futuro, o novo homo sapiens sapiens, ou melhor, homo deus, como é pontuado por Harari, um pensador contemporâneo, possa sequer, talvez, ter gênero. Harari, no seu livro Homo Deus, ele comenta sobre um futuro plausível para os seres humanos. E ele começa argumentando das nossas incansáveis buscas dos seres humanos, buscando a felicidade plena, o fim da fome, da guerra, da peste, e, por fim, a busca pela imortalidade, o vencimento da morte. Não é à toa que essa pauta da imortalidade está presente em diversos tipos de crença. Por exemplo, nas mitologias, é muito falado sobre a ressurreição, a vida após a morte, ou até mesmo na mitologia cristã, onde a gente tem também essa questão muito da ressurreição como pauta. E até na arte a gente encontra muito sobre isso. Isso, para mim, é como se fosse o santo graal da nossa humanidade. Ora, se observarmos, então, também uma sociedade que tenha conquistado essas questões, certamente também não vai ser uma sociedade machista, misógínica, transfóbica, homofóbica, e por assim vai. Então, nós também teremos que ter passado por essa espécie simbólica que é o homotrans. Entretanto, entender também como será o corpo dessa nova espécie é bastante hipotético e abre amplas possibilidades. Por exemplo, será que nós nos fundiremos com máquinas? Talvez vocês podem estar pensando, Ah, não, isso não é possível a gente se fundir com máquinas ou algo do tipo, virarmos algo como se fosse um ciborgue. Mas, se vocês pararem para pensar, hoje em dia isso daí já está acontecendo. Eu nunca vou me esquecer, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu vi um documentário onde o criador de The Sims, ele parafraseava e comentava muito sabiamente sobre o que seriam celulares se não extensões de nossas vozes. O que são os carros se não extensões de nossas pernas? E, por fim, o que são os prédios se não extensões de nossos corpos? Hoje nós temos já os exoesqueletos se tornando uma realidade como extensões de nossos corpos. Temos as criações de órgãos artificiais também. E pensar que nós pararemos por aí para somente curar os enfermos, eu acho que também é algo muito ingênuo. Uma vez eu estive num congresso internacional, o maior de química da IUPAC, e eu lembro que eles estavam comentando sobre uma melhoria no material que pudesse ser usado nos olhos biônicos, né? E nem preciso dizer a importância que seria da criação de um olho biônico, já que tiraria milhões de pessoas da visão nula. Mas, será que nós pararíamos por aí? Porque se nós criarmos um olho tão avançado quanto o nosso biológico, por que não introduzir também pessoas sadias, colocar e poder enxergar em outras faixas do nosso espectro eletromagnético? Se nós observarmos nesse espectro, vocês vão ver que a gente vê uma parte muito finita, muito pequena e estreita, que é a luz visível. Mas nós temos um amplo espectro que a gente pode estar andando, como enxergar no ultravioleta, no infravermelho, e por aí vai. Certo? Então, eu tenho para mim que se nós, humanos, não nos destruirmos com os ataques que nós temos feitos uns aos outros, e também no meio ambiente, se nós nos unirmos para buscarmos essa nossa humanidade tão almejada e obter uma sociedade diversa e reconhecida aos olhos do Estado, eu acredito que podemos passar por essa trajetória simbólica do homo trans e depois conhecer esse nosso outro futuro, que seria, por exemplo, o homo deus, como pontuado por Harari. Mas, para isso, mais do que nunca, nós precisamos de força, de apoio. Essa não é só uma luta de pessoas que sofrem com isso. Isso nunca foi assim. Essa é uma luta de todos, independentemente do rótulo que você carrega. E isso é um compromisso humanitário. Como já diria Angela Davis, não basta você não ser racista, é preciso você ser antirracista. E trazendo isso também mais para a minha realidade, enquanto uma pessoa preta e trans, eu digo aqui para vocês, não basta também vocês não serem transfóbicos. É preciso vocês serem anti-transfobia. E isso a gente pode ampliar para todos os outros problemas sociais, como machismo, misoginia e etc. Então, portanto, e aí, bora entrar nessa luta conosco? Conto com você para conquistarmos um mundo mais humanitário.